No episódio anterior de Power Rangers Galáxia Perdida Fomos escolhidos Mike! Você pode continuar por mim, eu não consigo mais segurar Não! Os Power Rangers voltaram! Houve alguma coisa? Animais com problemas Tem que cortar as correntes e libertá-los Pessoal, achamos novos amigos Depois de receber o sabre com azar do meu irmão Mike Eu prometi a mim mesmo que eu faria tudo o que estivesse ao meu alcance Para me tornar o Ranger Vermelho do qual ele se orgulharia Pegue isso! Por que, Mike? Por que? Desculpe, Mike Nunca serei tão bom como você Você pode continuar por mim Você consegue Ranger Vermelho Fúrio Entregue o sabre com azar Não significa nada para você Isso pode ser verdade Mas não significa nada para você também O sabre O sabre vai ficar comigo? Você não vai ficar com ele Você teve sorte desta vez, mas eu voltarei Não vou te decepcionar, Mike Eu prometo Power Rangers Palavras Galaxy Far, 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 away Deeper space To a galaxy You'll go Power Rangers Go! Power Rangers Go! There Lies a key To the answer And the power She will know Power Rangers Go! Power Rangers Tchau! Power Rangers Traquena! Então, não conseguiu pegar nenhum, sabe, Quasar? Perdeu cinco! Recruta de Vermelho Não diga a ele que eu estive aqui! Eu tenho outro plano! Me deve essa, Fúrio! Se manda! Muitos já tentaram pegar os Sabres Quasar, mas todos falharam! Por que você seria diferente? Armas são o meu departamento, principalmente as raras! As transatagas! Não ponha as mãos! Onde conseguiu isso? Elas têm grandes poderes! Isso não é importante! Se eu posso ter isso, também posso ter os Sabres que você deseja! Excelente! Traga os Sabres Quasar! Tenente Che, sistemas três e cinco do Ciclo Próton! Senhor Chen, missão especial! Há um novo recruta com grande poder de liderança! Eu quero que você treine ele! Caramba! Fez muitos pontos no teste de admissão! Venha conhecê-lo! Senhor Chen, esse é o Senhor Corbett! Léo! Oi, Kai! Já se conhece? Ótimo! Estou ansioso para receber o relatório! A vontade, Cavaleiros! Então, por onde começamos? Esses espécimes foram plantados na cúpula floresta! A temperatura e a umidade têm que ser constantes! Assim que acharmos um novo mundo, dependendo das condições naturais... Oi, Léo! Como está indo o treinamento? Péssimo! Ele não consegue se concentrar! Vamos! Existem regras e regulamentos! É melhor começar a estudá-los! O que você está fazendo? Não pode comer aqui! Por que não? É um equipamento altamente sensível! Uma migalha e isso... Senhor Chen! Não preciso lembrar que não é permitido comer no comando central! O senhor não está dando um bom exemplo ao novo recruta! Aqui tem um cartão de segurança! Tranque a cúpula de armas quando sair! Te vejo no comando! Sem problema! Ele não respeita as regras! Ele se atrasa para tudo! E o uniforme dele está sempre amarrotado! Vou pedir ao comandante para mandar outro treiná-lo! Kai, não acha que está exagerando? Ele é só um pouco indisciplinado! Não segue todas as regras perfeitamente! Quando há algo importante, ele sabe se virar apesar de tudo! Seja sincero! Você... Você está... Com ciúme? Ciúme? Por quê? Porque ele passou com o excelente no teste escrito? Ou porque ele acertou todas as três vezes no alvo? Eu não ligo para isso! Nossa! Isso aqui é trovão! Não há previsão de chuva! Leo! Nossa! O Kai pode te explicar melhor! Kai? Fez aquela tempestade? Gostou? Ela não estava programada! Isso aqui não é um jardim de infância! Temos motivos para ter regras! As regras não funcionam sempre! Funcionam quando se está aqui! Não podemos chegar e escolher que regras a gente quer respeitar! Invasão de segurança? Na cúpula das armas? Você trancou a cúpula das armas como eu mandei? Acho que eu esqueci! Pare! Todas as armas sumiram! Isso é por culpa da sua falha! Temos que chamar os outros e achar esses lasers antes que saiam da colônia espacial! Não! Eu que errei! Eu vou achá-los! Espera, Leo! Não! Qual é a emergência? Scorpius! Ele roubou todas as armas! Da cúpula das armas! Eu os achei! No centro de energia! Vamos lá! Olha ele ali! Leo, você está bem? Eu vou ficar bem assim que eu acabar com ele! Deixa que eu cuido disso, Leo! Entregue as armas agora! Eu não posso fazer isso! Erróis! Peguem eles! É com a gente! Eu vou destruir você sozinho! Ai, não sonho! Aonde você vai? Eu vou destruir você sozinho. Eu cometi um erro, mas não vou cometer outro. Ah, os sabres Quasar. Vamos ver se vocês são rápidos. Prontos? Um, dois, três, quatro. Quatro e cinco, nada mal. Os sabres Quasar. Agora eles me pertencem. O meu não. Guardei o melhor para o fim. Nunca vai tirar esse sabre das minhas mãos. Mas eu não vou soltar. Desista, Ranger. Nunca. Então você terá que vir junto. O que fez com ele? O Ranger Vermelho. Eu não tenho uma arma dessas ainda. Devolva ele. Não. Ele sumiu. Leo está com ele. A culpa é minha. Fui duro demais com ele por causa das armas. Por isso ele não quis entregar o sabre dele. A culpa não é sua. Ei! Aonde você vai? Vou atrás dele. Destruam isso. Eu preciso de espaço para os meus troféus. Os sabres Quasar. E você também, Ranger Vermelho. Eu quero que derreta isso. Não. Não. Não pode. Me dá. Me dá. Ficou maluco? Não pode destruir isso. Scorpius deu essa ordem. E daí? Diga a ele que você destruiu os sabres. Ele não vai saber a verdade. Você é mais idiota do que eu pensava. Me deu o sabre. Está fora de controle. Alguém faça alguma coisa. Quando vem? Se abre Quasar. Se ele fugir com os meus sabres, eu vou derreter você. Vão! Peguem ele depressa! Eles não podem pegar os sabres de novo. Localizamos o sinal dele aqui. Por que estão demorando tanto? Não estão vendo nada? A hora é essa. Já chega, Ranger Vermelho. Me dê esse sabre. Nunca! Eu sabia que você acabaria me amedecendo. Não! Aqui estão eles. Livre-se deles de uma vez. Ótimo. Este é o fim dos sabres Quasar. Muito bem. Agora me dê as transadagas. O quê? Mas nós não combinamos isso. Eu não combinei nada. Me devolva! Me devolva! Deviam trabalhar no circo, Rangers. Mas não são nada sem os sabres Quasar. Desculpe decepcionar você, mas esses eram falsos. Como eu disse, vocês nunca pegarão os verdadeiros. Eu troquei eles por outros falsos para enganar vocês. Assim nos trariam até as transadagas. Agora nós temos os dois. Os sabres Quasar e as transadagas. Não! 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 Vamos ver o que elas fazem. Presas Magna! Trans detonador! Pinsa cósmica! Adagas Delta! Arcoberta! O que estão esperando? Peguem eles! Peguem essas armas de volta! Vai logo! Anda! Mas como eu vou fazer isso sozinho? Resistem quanto pode! Eu vou acabar com vocês! Transadagas! Transadagas! Formação de Estrela! Preparar! Preparar! Transadagas! Disparar! Eu ainda tenho a minha arma secreta! Leão Galáctico! Leão Galáctico! Recebi um ótimo relatório sobre você. Obrigado! Mas eu juro, senhor, não foi graças a mim. Eu não sou bom. Eu me enrolo nos horários, ignoro todas as regras. Nessas coisas. Além disso, o senhor tem o melhor oficial na colônia espacial. O senhor tem o Kai. Eu admiro sua sinceridade. Léo! Espera! Oi, Kai. Olha, eu só queria pedir desculpas. Eu não devia ter sido tão duro. Não. Desculpe eu ter dificultado o treino. É impossível treinar você. Quer saber? Aposto 10 dólares que nunca vou me atrasar de novo. E que meu uniforme não estará amarrotado nunca. Nunca. Tá bom. Eu aposto. Você nunca vai conseguir vencer. É claro que vou. Eu pedi dispensa. Ganhei a aposta. No próximo episódio de Power Rangers Galáxia Perdida... Descubra quem parou a minha nave. Sistemas com interferência. Temos problemas. O meu gasificador vai pôr a colônia inteira no sono profundo. Saiu da frente, Rangers. Eu tenho que dominar uma nave. Vou estar atacando a torre de comando. Essa não. No próximo episódio de Power Rangers no espaço. Os Power Rangers Força do Tempo são os vencedores do primeiro encontro da Rangers Mania. Agora acesse jetx.com.br e escolha. Power Rangers eu, Força Animal ou a Galáxia Perdida. Correida. ци era. Correida. É claro o próprio sektor da que jáaram. Então eu tenho o nome da rua Paláxia forty Take-O. O que é isso?